Cumprimentar os colegas vereadores, também o público que está aqui acompanhando. Aliás, faço questão de iniciar minha fala, parabenizando pela mobilização. Embora eu divirja e o novo defenda desde o princípio, muito antes do governo Melo, esse projeto de extinção dos cobradores, eu reconheço o esforço de vocês e a legitimidade de protestarem e de defenderem aquilo que vocês acreditam. Aliás, esse é o pressuposto da liberdade de expressão, esse é o pressuposto da democracia. Democracia essa representada nesse parlamento. São 36 vereadores, vereador Pablo, nas mais diversas visões, ideologias, crenças, vereador, conselheiro Marcelo, que têm as suas bases eleitorais, têm as suas crenças, têm as suas convicções e que, em hipótese alguma, devem ser acusados de canalhas, covardes, por conta de discordar. A discordância ser rotulada como canalice, covardia ou estupidez, para mim é o maior exemplo de autoritarismo, de autoritarismo. Assim como impedir a manifestação em plenário, todos os vereadores ouviram, não apenas vocês que estão aqui, como também os vereadores de oposição, que encaminharam por inúmeras vezes. Eu tenho o maior apreço e respeito pelo mandato da vereadora Dayana, da vereadora Bruna, do vereador Mateus, do vereador Robana, do vereador Ruas. Eles estão aqui defendendo as suas convicções, estão aqui defendendo as suas ideias. E, embora eu divirja delas, eu faço questão de garantir a palavra. Agora, eu não admito que, por conta de divergências de convicção ideológica, de convicção de projeto, a gente vai desrespeitar um segmento da sociedade que colocou cada um dos 36 vereadores aqui dentro. Quando se chama um processo, como que nós estamos votando aqui de golpista, se deslegitima e se desrespeita um parlamento que, como presidente da CCJ, cumpriu rigorosamente o regimento. Cumpriu rigorosamente o regimento. E na Comissão de Constituição e Justiça estão presentes o vereador Ruas, estão presentes o vereador Rádio, que participaram da votação do parecer. É do regimento a urgência, que foi o que o governo pediu. É do regimento fazer as sessões de discussão, fazer o encaminhamento, fazer as manifestações. A Câmara, na sua presidência, garantiu o acesso, mesmo em pandemia, daqueles divergentes que estão aqui se manifestando, mesmo desrespeitando vereadores. Essa Câmara é plural, essa Câmara é representativa, e essa Câmara representa o cidadão de Porto Alegre. E a cidade de Porto Alegre, com este projeto, vereadora Nádia, está encontrando a década de 80 da Europa e dos países envolvidos, onde já venceram a pauta da extinção dos cobradores. Esses trabalhadores foram realocados em posições de maior produtividade, de maiores salários, de maiores competências e qualificações. E Porto Alegre está encontrando o seu tempo. E os vereadores que hoje votarão a favor desse projeto, votarão não por conta dos gritos de um e de outro, não por conta do interesse de quem quer que seja, mas por terem convicção de que Porto Alegre merece o melhor e merece encontrar aquilo que nós vemos nos países envolvidos. O governo atual, os vereadores da base e vereadores independentes como eu, queremos evolução. Não queremos retrocesso, não queremos autoritarismo, e por isso nós garantimos as manifestações as mais diversas. Nós respeitamos as manifestações as mais diversas, mas nós não toleraremos, em hipótese alguma, que a vontade do Parlamento, que representa os 1,4 milhões de habitantes de Porto Alegre, não seja respeitada. É o nosso dever, enquanto parlamentares, garantir que a maioria, que está nas suas casas nesse momento, tenha sua vontade respeitada pelos seus representantes. Autoritarismo, golpismo, é quem não permite que o legislativo, que o Parlamento faça a sua vontade de valer de maneira ordeira, regimental, constitucional, como está nesse projeto. Então, como presidente da CCJ, como líder da bancada do Novo, como vereador independente dessa Casa e como colega dos 36 vereadores, eu faço questão de falar que em caminho voto sim a esse projeto. E deixo meus parabéns a todos os vereadores que não sucumem às ameaças, às ofensas, às acusações de injustas, de covardia, canalice, estupidez e todas as demais desqualificações que não estão à altura dos vereadores que aqui representam a cidade. Agradeço a atenção de cada um e encerro dizendo que este projeto é o melhor que a categoria poderia ter. Poderia ser uma demissão de um dia para o outro, poderia não ter PDV, poderia não ter opção de curso de capacitação, poderia não ter prazo. Tudo isso está garantido. E tudo isso está garantido porque os vereadores que aqui estão se preocupam com essas garantias. Então, é injusto com esses vereadores fazer acusações que não são afeitas à realidade. E a gente sabe que muitos líderes, sejam eles sindicais, líderes de sequim, sejam eles líderes de partidos de oposição, precisam vir à tribuna mostrar indignação para dizer lá fora que fizeram oposição. Mas a demagogia tem seu tempo e tem também o seu vencimento. E nesse momento o plenário de Porto Alegre decidirá o que é melhor para o Porto Alegre. Muito obrigado. Vereador Camosato.